Sejam bem-vindos à nova rubrica do canal. O objetivo desta rubrica é, no fundo, tentar maximizar o número de uploads para o canal, dado que os vídeos que tipicamente produzo demoram bastante tempo a pesquisar, demoram bastante tempo a editar e às vezes são literalmente meses até que possa acontecer um novo upload. Para minimizar isso, pensei nesta rubrica. De certa forma, já tinha perguntado isto na secção de comunidade, se estariam interessados em ver um vídeo de opinião. Um vídeo onde não estou constantemente a mostrar-vos as fontes, onde não estou constantemente a mostrar-vos todos os factos conhecidos sobre o assunto em questão. Será um vídeo mais de opinião. Portanto, será aquilo que eu penso sobre um determinado assunto, ainda que baseado em factos conhecidos, numa notícia, num relatório qualquer, numa estatística. E, obviamente, isso será sobre qualquer assunto. Não será apenas sobre Portugal. Poderá ser sobre qualquer coisa que acontece no mundo inteiro. Mas, lá está, eu não vou deixar de ter o foco também nos vídeos que produzo, porque acho que são vídeos bastante importantes. Ou a forma como tento dar contexto, tento dar o histórico completo sobre o determinado assunto, sobre a situação que estou a discutir nesse vídeo, que estou a comentar nesse vídeo. Julgo que continuam a ser extremamente importantes esses vídeos, precisamente pelo contexto e pelo histórico que é dado, que hoje em dia é cada vez mais importante. E, em particular, se pensarmos no que se passa com o conflito na Ucrânia e a reação de muitas pessoas relativamente a esse conflito, o que eu concluo facilmente é que a generalidade das pessoas não quer saber do contexto, não quer saber do histórico. E, para elas, o que interessa é o que aconteceu apenas a partir do dia 24 de fevereiro de 2022. O que aconteceu nos últimos oito anos é completamente irrelevante para elas. E isto tem sérios problemas para países inteiros, porque se um país tiver uma grande maioria, ou mesmo a maioria das pessoas que não querem saber do contexto, não querem saber do histórico, dos assuntos em que estão, então vão, obviamente, tomar más decisões, porque não vão atacar as causas dos problemas, vão apenas atacar aquilo que, de momento, é o que elas consideram ser o problema, não atacam as verdadeiras causas e, portanto, as verdadeiras causas continuam lá. E isto tem reflexo nos líderes que são escolhidos, porque esta maioria de pessoas vai também fazer a escolha de muitos maus líderes que apenas lhes darão aquele conforto para tentar resolver aquela coisa no imediato, mas lá está, não vão atacar a causa e, portanto, o problema continua lá. Mas estes líderes são escolhidos para tentarem minimizar a coisa no momento e elas ficam satisfeitas. E isto tem consequências no futuro do país, tem consequências para as novas gerações, tem consequências para tudo. E é por essa razão que os vídeos que faço continuam a ser aquilo que eu mais gosto de fazer, precisamente porque dou esse contexto, porque dou esse histórico. E, posto tudo isto, o assunto que eu quero cobrir hoje, que são, no fundo, duas notícias, acaba por ser o resultado da escolha dos maus líderes, da escolha dos líderes que vão, no fundo, criar políticas que só vão criar problemas, ou mais problemas, e não vão resolver os problemas atuais, porque não vão atacar as causas, vão piorá-las, vão fazer com que os resultados sejam ainda piores, cada vez piores no futuro. E, portanto, as notícias que eu hoje queria comentar são notícias que revelam que Portugal, mais uma vez, mais um mês, teve excesso de mortalidade, quando comparado com os outros países na Europa. Já durante a pandemia, pelo menos no seu pico, em Portugal, vimos que o número de pessoas que morreram por doenças não relacionadas com Covid aumentou, porque o governo socialista português decidiu que o Serviço Nacional de Saúde tinha que ser praticamente exclusivo para casos Covid. Todas as outras doenças foram ignoradas, durante pelo menos dois anos. E isto fez aumentar o número de mortes por outras doenças. Portanto, pessoas que tinham cirurgias marcadas para resolver qualquer problema não relacionado com o Covid, tiveram essas cirurgias canceladas. Consultas para determinadas especialidades, que são muito complicadas em Portugal, graças ao sistema construído, precisamente pelos socialistas, mas também pelos sociais-democratas. O sistema construído faz com que, em termos de consultas, o tempo de espera seja... E também para cirurgias, mas para consultas o tempo de espera possa ser de anos. E com o Covid, com a pandemia, estas consultas foram ignoradas também. E, portanto, houve um excesso de mortalidade. Numa altura onde a pandemia já não é... Continua a ser notícia, mas já não é tão notícia como era, porque com o conflito na Ucrânia passou a ser esse o assunto mais mediatizado. Mas, numa altura em que a pandemia já não é tão notícia como era, Portugal continua a ter um excesso de mortalidade bem acima da média da Europa, ou da União Europeia. E, obviamente, isto é o resultado das políticas socialistas, que não só construíram um sistema ridículo, em termos de sistema nacional de saúde, um sistema que não funciona e que está cada vez mais caro. Nós pagamos cada vez mais impostos para sustentar este sistema. E, simplesmente, não funciona. É um sistema que não funciona. Temos falta crónica de meios. E, se bem se lembra, eu fiz vídeos a mostrar como o governo socialista e António Costa, em particular, o mentiroso mora e o vendedor de banha da cobra mora de Portugal, dizia que não havia falta de meios no sistema nacional de saúde, ao mesmo tempo que gastaram milhares de milhões, ou pelo menos centenas de milhões, precisamente, tem mais equipamento, tem mais pessoal médico, pessoal de enfermagem, etc. O que demonstra que é um teatro. É um teatro completo. Aquilo que vivemos em Portugal é o teatro completo. São políticos que apenas estão a fazer, no fundo, uma atuação para uma qualquer Câmara, para uma qualquer conferência de imprensa. É apenas isso que lhes interessa. Porque sabem que o povo, em geral, não vai investigar nada do que eles dizem. Aquilo que eles dizem é considerado verdade, mesmo que seja categoricamente falso tudo aquilo que tenham dito. Mas isso, infelizmente, em Portugal não parece mudar tão cedo, porque a população simplesmente não está interessada em factos, está interessada apenas em propaganda. E esta foi mais uma delas. Portanto, António Costa vem à televisão e diz que não há falta de meios, quando faltavam todos os meios. E ninguém quis saber. Isto pouco ou nada foi falado. No fundo, António Costa foi reeleito há uns meses atrás. Portanto, os portugueses acham que está tudo bem, quando, obviamente, não está e o Sistema Nacional de Saúde não funciona há muitos anos. Não é de agora. Mas só tem ficado pior e cada vez mais caro. E, no entanto, os portugueses continuam a escolher exatamente os mesmos que aplicam as mesmas políticas que falharam e que continuam a ter maus resultados. E o excesso de mortalidade é apenas mais um exemplo. A outra notícia, e esta também não é nova, isto já é algo conhecido há alguns anos, e é um resultado destas políticas económicas, ou falta delas, dos socialistas, que estão no governo praticamente sem interrupções, há 26 anos. 26 anos. Apenas dois anos foram de governo social-democrata e CDS e tivemos quatro anos de um governo da Troika. Portanto, não houve um programa de um governo português, ou de um partido português, houve um programa do governo da Troika, dada a bancarrota que os socialistas, o Partido Socialista, nos trouxe em 2011. E esse programa da Troika foi assinado também pelo Partido Socialista. Portanto, acabou por ser mais um reinado socialista, mais um resultado das políticas socialistas, que foi o programa de governo entre 2011 e 2013. O governo da Troika teve que aplicar esse programa, senão Portugal estava completamente falido, ninguém lhe emprestava dinheiro. Mas o resultado das políticas económicas, ou a falta delas em Portugal, mostra que Portugal é o país onde os jovens, e atenção que já estamos a falar de pessoas acima dos 30 anos, os jovens saem cada vez mais tarde de casa dos pais. Segundo a notícia, são mais de 33 anos, a média de idades em que os jovens portugueses saem da casa dos pais. Portanto, aos mais de 33 anos, os jovens portugueses saem da casa dos pais. E isto é demonstrativo das políticas económicas, ou do falhanço das políticas económicas socialistas, precisamente porque os salários estão cada vez mais baixos, os empregos são cada vez menos, e têm piores condições, e tipicamente são mais precários. Tudo, tudo, graças às políticas socialistas. E ninguém honesto pode dizer que não são consequência das políticas socialistas, porque, mais uma vez, em 26 anos, em 26 anos, tivemos 24 anos de políticas socialistas. E se quiserem ser bonzinhos, podemos tirar os anos da Troika, ainda que essas políticas também tenham sido resultado da governação socialista, até 2011, porque foi o programa assinado pelos socialistas com a Troika que resultou no programa de governo entre 2011 e 2015. Mas se quiserem ser bonzinhos, podemos tirar os 4 anos da Troika, mais os 2, ou menos os 2, de PSD e CDS, em 26, continuo a querer dizer que foram 20 anos, sem interrupções, praticamente, de políticas socialistas, que, no fundo, estiveram vigentes em Portugal. Portanto, quem disser que as políticas socialistas não têm consequência nestes resultados catastróficos, e eu apenas estou a falar nestes assuntos do excesso de mortalidade e do facto de os jovens portugueses saírem cada vez mais tarde da casa dos pais. Mas há outros resultados catastróficos, a economia portuguesa está em ruínas, completamente em ruínas. Nada funciona, os serviços públicos são dos piores que há e pagamos cada vez mais impostos. Portanto, há muitas outras coisas que podem ser faladas, mas, só pegando nestes dois assuntos, ninguém honesto, ninguém honesto pode dizer que não são resultado das políticas socialistas, porque não tivemos mais nada em 20 anos. Em pelo menos 20 anos. A meu ver, foram 26 anos, porque também, se considerarmos os dois anos de PSD e CDS, não há grande diferença quando comparado com os socialistas, mas, obviamente, com os socialistas ainda é pior. Mas, mesmo sendo bonzinho e retirando os quatro anos da Troika e os dois anos do PSD e CDS, temos 20 anos quase sem interrupções de políticas socialistas. Portanto, é óbvio para qualquer pessoa com o mínimo de cérebro que o resultado das políticas socialistas está bem visível. As políticas socialistas são causa, são responsáveis pelos resultados catastróficos que Portugal está a ter. E, portanto, a minha pergunta, talvez para terminar esta primeira rubrica, que, infelizmente, não é sobre uma boa notícia, porque com o governo socialista nunca vamos ter uma boa notícia. Isso não existe em Portugal e são poucos, infelizmente, os que entendem isso. Mas, a pergunta que fica do meu lado é quanto mais tempo é que vocês acham que Portugal, como país, consegue aguentar isto? Problemas demográficos, porque não é só o excesso de mortalidade que estamos a ter, é também um problema de natalidade, porque cada vez mais os jovens saem do país, porque, precisamente, não têm empregos decentes, não têm salários decentes e não têm condições para ter filhos, porque os portugueses pagam cada vez mais impostos, mas ganham cada vez menos, graças às políticas socialistas. Portanto, quanto mais tempo é que Portugal, como país, aguenta esta governação ou desgovernação socialista? Eu diria que já não consegue aguentar mais. Portugal está arrasado. Já no Estado atual, no ano atual, Portugal está arrasado. Mas, temos conseguido sobreviver, entre aspas, com as esmolas que vêm da União Europeia. Mas a União Europeia está a mostrar aquilo que é, uma ditadura em formação. Neste momento, até estão a discutir, banir cidadãos russos de viajarem para a União Europeia. Portanto, é fascismo puro. Fascismo puro. É o que a União Europeia representa. E, à medida que os países, os Estados-membros da União Europeia vão perdendo toda a sua soberania, e já existe muito pouca, o que é que Portugal, um país que não aproveita os recursos que tem e apenas os usa a favor dos corruptos, no fundo, dos socialistas, dos sociais-democratas que eventualmente chegam ao governo, mas essencialmente são socialistas porque são eles que estão lá há mais tempo, há muitos mais anos do que qualquer outro partido. Um país que não faz uso dos seus bons recursos, apenas os usa para a corrupção, para encher os boços de políticos corruptos. Quanto mais tempo é que vamos poder aguentar isto? As questões demográficas, as questões de natalidade, as questões económicas, a população a sair do país porque o país não dá boas condições de vida. Portanto, quando é que chegamos à conclusão que Portugal é um Estado falhado? Eu já cheguei a essa conclusão. Eu já digo isto categoricamente há muito tempo e já cataloguei Portugal como um país de faz-de-conta. Várias vezes, seja em comentários ou mesmo em lives que fiz com convidados e convidadas. Aliás, lembro-me perfeitamente que um dos temas com a Maria foi precisamente a República do faz-de-conta. Porque Portugal é isso. Portugal não é um país. Portugal é um Estado falhado que tem um conjunto de criminosos no governo mas que o povo português aparentemente não quer saber. Não quer saber. Aparentemente se der o Benfica a pôr na televisão os portugueses estão à vontade. Os corruptos e criminosos que estão no governo podem fazer o que quiserem com o dinheiro que nos roubam todos os dias de impostos cada vez mais altos podem fazer o que quiserem com esse dinheiro que os portugueses não se importam. E eu não consigo perceber qual é que é o rumo que Portugal tem porque eu não vejo rumo algum. Eu vejo a continuação em direção ao abismo. Eu julgo que nós já atingimos o fundo mas nós agora estamos a escavar ainda mais para criar um abismo ainda mais fundo. Eu não vejo onde é que nós para onde é que nós estamos a ir? E então eu deixo esta pergunta a partir de que ponto é que vamos dizer basta ou o povo português vai dizer basta? Será quando estivermos todos a morrer à fome não tivermos emprego não tivermos nada? Eu não entendo o que é que exatamente irá disputar a vontade do povo português de ter realmente mudança? Não entendo mas talvez vocês me consigam responder e portanto peço que me digam o que acham de tudo isto nos comentários e se calhar fico por aqui espero que tenham gostado desta rubrica como disse o objetivo será eventualmente transformar esta rubrica num comentário diário mas inicialmente vai ter que ser um comentário mais semanal talvez dois vídeos por semana vamos ver o que é que eu consigo fazer o máximo com o qual me vou comprometer é um vídeo por semana mas vamos ver o que é que acontece e mais uma vez obrigado pela vossa participação e espero que tenham gostado e até à próxima